Salve galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece a Bárbara Eu sou o Vitor Leris, antes de qualquer coisa eu cheguei a se inscrever no canal aí Que a meta nossa é bater 100 mil inscritos até o mês que vem, né? Até o final do ano, não, até o mês que vem, então escreve e já manda pro seu amigo Até o mês que vem, até o mês que vem, acabei de botar essa meta Então tá, né? Olha, hoje a gente trouxe aqui um vídeo muito legal pra vocês Que como vocês gostaram muito da nossa brincadeira do último vídeo A gente vai fazer aqui um jogo dos emoticons Qual é o filme? Então assim, a Thalita, que tá ali Ela fez vários, é, como que eu falo? Emojis, emojis Emojis de filme pra gente desenhar E quem acertar primeiro, né? Vai pontuando É, vocês vão entender quando for rodar aqui Eu vou ganhar Não vai, você nunca ganha Que o meu ganho, que o meu eu vou ganhar Não, eu vou ganhar Se ela perder vai ser vergonha da faculdade porque ela é formada em cinema Eu vou ganhar, gente, passa por mim Vai aí, hashtag Tive da Bárbara E eu sou formado, sabe em quem que eu sou formado? Em nada, eu sou youtuber Então vamos lá, né? A gente criou aqui um grupo Aí a Thalita vai mandar pra gente ao mesmo tempo Então quem responder primeiro, ganha Exatamente Não precisa levantar a mão não, né? Não, só falar que levantar a mão Por que levantar a mão? Sei lá, tipo Levantar a mão Ai, você tem os dois, ah, meu Deus A Thalita desempata Ela vai falar, tipo assim Quem foi primeiro Tá valendo Ui, ai meu Deus Eu vou ganhar Eu tô suave Nossa, ah, não carregou Ai, meu também não carregou O meu não carregou Você carregou Ai, que... Isso é filme? É um filme isso aqui? Putz, que difícil Dois mil anos depois Se eu chutar, eu erro? Erro E o ponto vai pra mim Não É, se você chutar errado O ponto vai pra quem Pra outra pessoa Ah, não Você tem que falar se tá certo Ou então fala que não sabe Eu não tenho nem ideia Do que que é isso aqui Eu... Mas eu acho que o ponto não devia vir pra pessoa Vai pro outro Vai pro outro O ponto vai pro outro Eu acho que... Vai Então, tá, o ponto não vai pro outro Você vai perder um ponto Entendeu? Fechou? Ignorando pra ver se ele desiste Com zero você vai ficar com menos um Você tá com cinco Que filme é esse, véi? Rosa, noiva, cavalo, arma, ambulância Bomba Um país que eu não conheço Bomba Bomba eu tô ligado Bomba Igreja, porta, noiva Noiva Eu tenho uma ideia de um filme Mas... Noiva Chuta então Não tem Chuta embaixo Porque é tipo assim Eu não sei Não vou chutar Não sei Não sei Não tem nem ideia Não passou nada 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 Tem só um nome na minha cabeça Mas tipo Eu não vi o filme Então eu não tenho certeza Se é Chuta, véi Eu acho que pode chutar Sem perder ponto Tá, tá valendo por enquanto Vai Chuta sem perder ponto Não perde ponto Se você chutar Pode chutar Tá, eu acho que é Noiva em Fuga Não Que Noiva em Fuga? Que filme é isso? É um filme de com a mesa romântica Que filme é isso? Não é? Eu sei Eu realmente tá difícil É, tô vendo Eu quero fazer o último Já começou assim Pula, pula Nossa, véi Que tanto emôntico De volta pro futuro Isso Isso Ah, véi Ah, véi Ah, véi Ah, véi E é bem a gente, ó, você é o Fer e essa vela. Véi, isso aqui não é o Fer, isso aqui é o capeta, velho. Isso aqui não é o Fer. Isso aqui é um demônio. Bandei. Essa aqui cê esquece que eu vou acertar. Não consegue, né? Ah! Não vai dar, não. Ai, se eu falar eu perco, né? Aham, não vou chutar. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que é uma coisa, mas eu tô com medo de falar. Mas eu vou chutar. Ai, meu Deus, você não sabe, né? Ai, eu vou chutar, se eu... Ai, se eu... Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! Ai, se eu chutar e perder, ai cê perde, né? Eu não entendi o que ele falou. Eu perco um pouco desse tipo. Eu perco nada. Tá, eu vou chutar. É Alice. No País Maravilha. É Alice, velho! Que que tem gato na Alice? Alice tem gato. Você é um gato. Mestre gato. Gato tem porta, tem tilharinha... Perdeu um ponto. Perdeu um ponto. Perdeu um ponto. Eu ainda vou responder. Ó, ó, ó. Não sei, não. Qual que é? Monstros S.A. Monstros S.A. Gatinho ponto. Nossa, esse aqui foi difícil. Esse aqui foi difícil. Ah, mas... Tá mais feliz do que gato. Que o ponto acabou, a Bárbara perdeu um ponto e empatou! Tudo bem, eu vou. Próxima. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alice no País Maravilhos. É, eu também. Gostou? Droga, não. Três a dois, né? Não, dois a um. Dois a um pra mim. Não. Dois a um, você não tá com três não, Sbertinho. Beleza. Ah, não acredito que é realíssimo. Eu não tô roubando. Madagascar! Um. Três a um. Ah, tá, mas ele tava fácil. Fácil? Eu só pensei rápido. É, não. Tava fácil então. Tava fácil. Caraca. Titanic. Que que tá perto do Titanic? Não dá pra ver. Uhuuuh. Quatro a um. TANIKE. Eu só chutei por causa desse navio gigante. Eu nunca assisti Titanic, tá? Só pra deixar bem claro. Nunca assisti. Eu acertei por causa do navio. Ah, não, eu tô perdendo muito fé agora. Quatro a um. Mundo de nervoso. O que é isso? É difícil, né? Tem um casal, morreu. A menina morreu. Não, quem morreu foi o menino. Quem morreu foi o menino, não? Aí tem amor, aí depois tem uma polícia e um macaquinho. E depois o menino, não entendi não. Não entendi que alguém morreu, só isso. Alguém morreu nesse filme aqui. Quem será que morreu? Eu não vou chutar pra perder. Não, eu não tenho nem ideia como que eu vou chutar. Eu tenho uma ideia, mas eu não vou chutar. Pode ser, não perde, não perde, vai. Tem certeza? Tem, vai. Tô te dando ajuda, vai. Ghost. Yes! Agradece aqui, dá um beijo. Obrigada. 4x2. Mas já era pra ser... Falei, você nunca viu esse filme Ghost? Ghost, do outro lado da vida. Nunca vi. É bom? É. Nunca ouvi falar desse filme. Ah, mas eu não entendi o macaquinho, não. Eu não entendi, foi nada. Quer dizer, não entendi, foi nada. Ghost. Vou fazer não perdendo, aí eu volto com o meu terceiro. É que é 4x3. Por enquanto, nada disso. Ficou errado, perdeu. Esqueceram de mim. Ah, 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 ah. Uh, 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 yeah. Comemora, ei. 5x2. Parabéns para mim, você tem que ficar feliz. Para a beleza. Não tem conta. Eu vou ser tão bonzinho que eu vou voltar o ponto da Bárbara daquela que ela chutou errado. Vou voltar 5x3, tá? Tenho. Tenho. Voltei o ponto dela. É só pra não perder muito tempo. 5x3, vai. Próximo. Você tem que acertar, se você não acertar já era. Nossa senhora. Caraca. Nossa. Isso aqui existe? Eu sei. Sabe? Clube da luta. Sabe como é que eu descobri? O que deu aqui, esse cara é igual ao outro. Boa. Daí vira a volta no final. Nossa. 6x3. Difícil demais, velho. Não, muito difícil isso aqui. É, esse remoto ficou difícil. Difícil, mas o Negromorfo conseguiu novamente. Tem mais aí? Não, parece que nessa aí você foi foda. Porque... É o primeiro que ninguém acertou. O primeiro? Vamos tentar. Volta no primeiro, volta no primeiro. Tá, esse primeiro aqui então vai valer... Tá 6x3, vai valer 3 pontos. Fechou, Bárbara? Agora ferrou. Ou seja, se você acertar ele, você empata. Valendo 3 pontos na tela. Eu não tenho nem tela. Pode ir chutando então. Noiva cadáver. É. Eu sei, eu sei. Ah! Doce vingança. Que? A noiva. A noiva no cavalo. Ah! Eu sei qual que é, só que eu não sei o nome. Qual, qual, qual? Não vou te falar. Óbvio que não. Eu não sei o nome, mas eu já ouvi falar desse filme. Me ajuda. Eu já ouvi falar desse filme. Juro, 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 juro. Juro, juro. Uma ova depois. Vai dar algumas dicas, tipo assim, pra ajudar. Dica de boa, de leve. Alguma coisa que acontece, ou não. Um nome do filme? Não. Não. Não tenho nem ideia, velho. Também não. Nova York. Ah, eu pensei que eu ia ser melhor nesse jogo. Nova York, igreja, porta. Bumba, bum. Hum. Não te conheço? Bum. Bum. Posso falar palavras-chave? Em vez de idadinho? Mas pode, né? Pode, pode. Tá amarelo muito agora. Máfia. Máfia? Máfia? Caraca. Poderoso chefão. Poderoso chefão doido. Você tem? Poderoso chefão? Ah, não. Corta a cabeça do cavalo e coloca na cama do cara. Nada a ver. Eu nem lembrava dessa parte. É, Bárbara. Então... Seu dia vai chegar. Eu tenho certeza que o seu dia vai chegar. Meu dia da revanche vai chegar e eu vou ser uma revanche linda. Eu acredito nisso. Você acredita nada? Eu acredito. Um dia vai chegar. Sério. Confio em você. Tchau pra galera aí. Ah, não. Eu só peco nesse joguinho. Eu quero ganhar. Põe no placar. Invente o placar. Pide que você ganhou. Pronto. Aplausos. Aplausos. Tô a campeã. Obrigada. Que a gente pode fazer de série, de música, de várias coisas diferentes. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Até a próxima.